E aí gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu tenho um negócio muito, muito legal pra contar pra vocês Eu já devo ter dado spoiler na thumbnail, no título do vídeo Mas vamos lá que eu tô muito feliz e eu quero abrir esse produtinho aqui com vocês E também falar um pouco sobre ele Pra gente saber se vale a pena ou não comprar esse produto Então, vamos lá, bora pro vídeo Ai gente, na empolgação eu nem tirei a máscara Eu acabei de chegar em casa Só joguei as coisas aqui em cima da cama Tá aqui em cima Mas vamos lá, vamos abrir esse negócio Deixa eu arrumar a iluminação aqui certinha E a gente faz o unboxing juntos Gente, então vamos lá, eu tô gravando aqui no Mega Improviso Eu coloquei o celular aqui com umas coisas na frente pra ele não cair Porque eu ainda não me adaptei, não pensei em nada pra fazer os vídeos Vai tá cortando um pouquinho da minha cabeça, mas não tem nenhum problema Vamos lá, o que interessa Então como vocês puderam aí ver no título Eu comprei o iPad Air Da quarta geração de 64 GB Também comprei pra utilizar com ele a Apple Pencil de segunda geração E também uma capinha né, pra proteger o iPad aí Que esse negócio aqui eu vou ter que fazer muita faxina pra pagar, trabalhar bastante Mas eu tô tipo muito, muito, muito feliz por essa aquisição Eu vim pra cá sem notebook Então agora eu tô enviando muito currículo Indo atrás de muito emprego e tal Tendo que fazer teste, estudar E aí eu tava sentindo muita, muita necessidade de notebook A minha grande amiga Nayara, ela que me emprestava o notebook pra eu fazer as coisas Por exemplo, ontem eu tive que fazer um teste de uma empresa E aí eu precisei do notebook dela Sorte que ela tava trabalhando, então ela não tava usando no momento Só que eu tava me necessitando muito E aí o que acontece Eu não queria comprar o notebook agora Porque o notebook é um pouco mais caro E eu também queria comprar alguma coisa pra eu utilizar na escola Pra fazer as lições E aí eu não queria também ficar utilizando muito o caderno Ficar escrevendo, apagando as coisas Porque, querendo ou não, eu tô aprendendo inglês Então eu erro bastante Aí eu tenho que ficar pagando Isso é complicado, sabe? E aí eu parei pra refletir e pensei Mano, eu vou começar a trabalhar Daqui a pouco eu vou me matar aqui nos trampos Eu tenho que... eu mereço, sabe? Eu vou me dar esse presente Ainda não tô trabalhando, infelizmente Mas em breve, em breve vai dar certo Vou conseguir fazer o dinheiro disso daqui Então vamos lá por quem interessa Vamos pro unboxing que eu tô muito, muito ansioso Então vamos lá Vamos começar aqui pelos acessórios, né? Vamos deixar o melhor pro final Aqui tem a case dele Essa case aqui, ela serve também pro iPad 11 Se a gente reparar aqui Ela tem o... serve pra câmera, né? Que vem no iPad 11 Só que ela também serve pro wear Então é uma case assim Espeisinha Vou colocar ela aqui de lado Vamos abrir a Apple Pencil Pra ver aí aquele barulhinho Ai, gente, que delícia Sempre quis ter essa experiência Vamos abrir aqui Nem como abre isso Ah, tá, é por aqui Ah, é tipo um estojinho que tem que puxar Gente, esse daqui tá bem Esse videozão Tá saindo bem amador, tá? Não tem roteiro Não pensei em nada Aqui tem muitos, muitos papéis Vou deixar aqui de lado E aqui tá bonitão Ó, é o Apple Pencil Aqui não tá dando pra vocês verem muito Topzinho Mas enfim, vamos lá pro que interessa de verdade É o iPad Também sempre quis puxar isso daqui, né? Vamos abrir aqui de frente Vocês já estão vendo o preço aí Basicamente, eu acho Mas eu vou comentar um pouquinho mais com vocês Porque não foi esse real preço que eu paguei Gente, a experiência é caixa, né? O povo fala que a Apple trabalha até na experiência da caixa Bom, abriu Esse daqui é na cor Space Gray Nossa, gente Ai, ai Vamos lá Tirar o plástico Muito, muito, muito bom Então esse daqui, ó Que eu peguei foi na cor Space Gray Gente, vocês não tem noção O quanto tá difícil achar isso daqui na Irlanda Aqui, principalmente em Dublin É... Rodei muito, muito Pra conseguir um desse Nossa, ele tá muito de lado Acho que é o frio, né? Mas... Consegui Então vamos puxar o lugar daqui do lado E vamos continuar Aqui vem alguns manuais de instrução, né? Dele Eu acho que vem aqueles adesivos É, os adesivinhos aqui Colar isso aqui na testa Aí... Deixa eu ver Vem um carregador Esse carregador dele aqui Ele é de 20 watts Pelo que eu tô vendo aqui Deixa eu ligar ele aqui Tá ligado? Vou tirar ele da capinha Porque eu não sei O que tá ruim de encaixar Vamos lá Hello Então deixa eu configurar ele aqui Vou colocar ele em português mesmo Depois eu troco o país Agora o que eu tô na dúvida Eu não sei se eu coloco Que eu estou na Irlanda mesmo Ou eu colocaria do Brasil Mas eu acho que Eu vou ter um pouquinho de dificuldade Com os aplicativos Porque, por exemplo Eu utilizo o Android, né? E na Play Store Eu apanhei pra conseguir mudar O meu país de origem Que eu precisava usar Alguns aplicativos daqui Então isso foi bem difícil Mas eu vou colocar a Irlanda Pra não ter erro Se eu precisar baixar Algum aplicativo específico daqui Mas depois eu vejo se eu mudo Então vamos colocar a Irlanda E aí vamos fazer assim Eu vou configurar aqui rapidão Vou colocar meus dados Fazer o login no iCloud E aí eu volto Eu vou acelerar o vídeo E eu volto e mostro pra vocês Um pouquinho assim Da tela dele, tá? Então gente Acabei de voltar aqui Já tô com ele configurado Infelizmente eu não tenho Mais acesso ao número de telefone Que eu utilizava Com a minha conta do iCloud Aí eu tentei fazer a recuperação aqui Mas falaram que só vai retornar amanhã Se vai dar certo Pra fazer a recuperação ou não Eu vou esperar Mas se não der Eu vou ter que criar Uma outra conta do iCloud Porque essa conta que eu tinha Eu criei quando eu tinha o iPhone 7 Então já faz bastante tempo Acho que, sei lá Uns 5 anos Então eu vou ter que esperar mesmo Mas assim Já tô adorando, né? Deixa eu ver se eu consigo já Fazer o aparelhamento com o Apple Pen Porque eu tinha visto que é bem facinho Só grudar ela aqui no canto Já apareceu aqui, ó Vou continuar Aí ele pede pra escrever, né? Nossa, é difícil Isso aqui Nossa, minha letra é um... Ih, errou um... Errou um... Errou eu escrevi o penal Mas eu não decidi, ó Isso Ah, agora sim Também porque a minha letra Ela tava bem cagada, né? Mas é isso, gente Então eu vou usar ele, né? Como eu falei Eu vou usar ele muito pra estudar E por enquanto Esse aqui vai ser meu notebook Então Eu vou também usar pra emprego Pra mandar e-mail Fazer pesquisas e tal Então eu vou usar ele basicamente pra tudo E aí eu volto Acho que depois de uma semana Umas duas semanas E conto pra vocês Se vale a pena O que eu achei Se eu tô gostando Se a bateria é boa Se a bateria é ruim Câmera, tudo, tá? Então a gente fica Com esse combinado E é isso Se você gostou desse vídeo Eu peço aquele likezão pra você Comenta aí embaixo O que você tá achando do canal O que você tá achando dos vídeos O que você gostaria de ver aqui em Dublin Eu tô bem entusiasmado, sabe? Pra trazer mais vídeos novos E eu preciso da ideia de vocês, sabe? Saber o que vocês querem ver Claro, eu já tenho algumas ideias de vídeo pra trazer aqui Mas é bem legal a gente ter esse feedback Essa troca, sabe? De ideias Porque aí eu sei realmente O que vocês querem ver aqui no canal Então Vamo lá Só soltar o comentário aí Que eu vou ler todos vocês E responder todo mundo Fechou? Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Muito, muito, muito obrigado Por ter assistido até aqui Eu tô imensamente feliz Tô com sorriso lá na orelha Mas Foi isso O vídeo de hoje foi esse E é isso Eu vou ficando por aqui Até mais, gente Tchau, tchau 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 Tchau